Quanto tempo o coração leva pra saber E sinônimo de amar é sofrer O aroma de amores pode haver espinhos É como ter mulheres e milhões de ser sozinho Na solidão de casa descansar No sentido da vida encontrar Quem pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente o medo de contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar Quem revelará um mistério Me tenha fé Quantos segredos traz o coração de uma mulher Como é triste a tristeza mendigando um sorriso O cego procurando a luz na imensidão de um paraíso Quem tem amor na vida tem sorte Quem na fraqueza sabe ser bem mais forte Quem pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente o medo de contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar Amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente o medo de contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar Sinônimo de amor é amar Sinônimo de amor é amar Sinônimo de amor é amar